DJ Cauãzinho, é o brabo da putaria É o brabo da putaria Final de ano tá aí, tô mec mec tranquilinho Camila amarela, pique freio de barco Eu passo no bairro, ela joga pra mim Embrazamento total, eu vou mandando Tipo assim no Natal, mulher toma pau Já tritei, um viru, cozinha, cinco, quatro, três, dois Um é 2019, então tem cubumbum Só fio vetada na tcheca da tchuca Rajada com força, só parto, dum-dum, cinco, quatro, três, dois Um é 2019, então tem cubumbum Já fio vetada na tcheca da tchuca Rajada com força, só parto, dum-dum, atropa até a pista Geral louco, de um jeito forrado normal Atropa até a pista, geral louco, de um jeito forrado normal Na tcheca dele é vocadão até chegar o carnaval Na tcheca dele é vocadão até chegar o carnaval Dó, toma, toma pau, dó, toma, toma pau Vai esfregando a xereca por cima, sei que tu é profissional Toma, toma pau, toma, toma pau Vai esfregando a xereca, garota por cima, sei que tá profissional Toma, toma pau, toma, toma pau Vai esfregando a xereca por cima, sei que tô profissional Final de ano tá aí, tô mec, mec, tranquilinho Camila amarela, pique, freio de barco Eu faço no bairro, ela joga pra mim, embrasamento total Eu vou mandando, tipo assim, no Natal Toma, 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 mec, mec, tranquilinho Camila amarela, pique, freio de barco Eu faço no bairro, ela joga pra mim, embrasamento total E eu vou mandando, tipo assim, no Natal Mulher, toma pau, dia 31, virou cozinha 5, 4, 3, 2, 1, é 2019, então tem cubumbum Só foguetada na tcheca da tchuca, rajada com força Só parto, dum-dum 5, 4, 3, 2, 1, é 2019, então tem cubumbum Só foguetada na tcheca da tchuca, rajada com força, só parto, dum-dum Uma tropa trapista, geral louco, de um jeito forrado normal Uma tropa trapista, geral louco, de um jeito forrado normal Na tcheca dela é vocadão até chegar o carnaval Na tcheca dela é vocadão até chegar o carnaval Toma, toma pau, toma, toma pau Vai esfregando a xereca, por cima, sei que tu é profissional Toma, toma pau, toma, toma pau Vai esfregando a xereca, garota por cima, sei que tu é profissional Final de ano tá aí, tô mec, mec, tranquilo Camila amarelo, pique, freio de barco que eu faço No bairro ela joga pra mim, embrasamento total Eu vou mandando, tipo assim, no Natal, mulher Toma pau, já se tem um bilhão currinho DJ Kawanzinho, tá o brabo da putaria É o brabo da putaria É o brabo da putaria